E aqui sejam muito bem vindos gente a quem é o traidor Vocês estão vendo uma cambada de Bob Esponja aí hoje Então olha só, a gente vai ter que descobrir quem é o traidor de hoje Então olha só, quem gosta desse minigame, não esquece de deixar o like que é muito importante Se você é novo e tá chegando no canal agora, se inscreve e ativa o sininho Lembrando que tem vídeos todos os dias, dois vídeos por dia Fechou? Tô aqui com a terceira guerra mundial, abaixa o volume Ai ninguém grita, tá ligado? Eu achei que ninguém grita Vamos lá pra primeira, gente olha só, presta atenção e quem for lá pro cantinho aí ferrou, entendeu? Olha, 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 que que é esse aqui, que é esse aqui, tava parado ali Eu tô lá no campo, eu tô lá no campo, eu tô lá no campo Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Não me atira Acertei, acertou, boa Acertou em mim Boa Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui, ó Eu tô aqui, velho É o Gui, é o Gui É o Gui, é o Gui Cadê, cadê, não sou eu não, sou eu não, tô aqui É o Gui É o Gui Eu tô aqui, velho, eu pulando aqui, velho É o Gui, é o Gui É o Gui Então é você, mocinho Sabia que era o Gui, velho Então é o Gui Se vocês pegarem a flecha, me dá de volta, me dá de volta Aqui, ó, aqui atrás, atrás Ah, gente, eu desisto, tem alguém me bater aqui Vamos com que… O Gui tá caladinho O Gui, 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 o Gui Galera, o Gui, o Gui Gente, tira a flecha, ô, detetive Detetive Tá, mano Massão, massão, massão Tá, mano O Gu foi lá para a China, me matei, boa, boa, cadê gente, aqui, 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 já foi mais um, NÃO, NÃO, CERTO! Parabéns detetive, que você acerta flecha, mas mal vi que acertou flecha! Aieee, muito bom, muito bom, ô Maisie, bate aqui, aieee, todo mundo foi no Maisie, eu fui lá para o cantinho e tomei a poção! Detetive horroroso! Sou eu agora, quero ver, quero ver agora, vai todo mundo marcar aqui, vem cá, filhinha para ser marcado, que é isso aqui gente, povos com ele? Que é isso aqui, já tá marcado aqui, ó, tá os dois aí, tá os dois aí, esse aqui, ó, tá faltando quem? Ai, sai fora! Eduardo, da o... quem ouve, vem cá! Todo mundo aqui na minha frente, todo mundo aqui na minha frente, para de me bater! Todo mundo aqui na minha frente, aqui ó, todo mundo na minha frente, aqui ó, aqui em baixo, aqui em baixo! Alí, 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 alí! Calma aí! Calma nada já era, ninguém mandou, já era! Gu! Calma, peraahí! Calma nada, ninguém mandou embora, prova o quê? Eu provo, eu provo, ó, peraí, peraí calma! Calma aí Não é, velho! Mas por que você foi embora? Ué, mas como assim? Calma aí, ganhou o medo Já tá invisível? Ok, tá invisível Ali ó, ali ó Matou Gente, Hugo Filho da mãe Ok, oito minutos Ferrou Calma Aqui Ah, matou Cê tem, cê tem, cê tem, cê tem Já era, já era, tamo Tem dois Agora o Pedro Quem que é? Não te mata não, Hugo, sai daí Sai daí Mas não é possível Joguei muito Mas vocês tem que se proteger Quem tem que matar sou eu Tem vida pra caramba Que leve, sabe qual foi melhor Alguém tava na sua frente Eu tô na sua frente É Quem que é? Ah, o Deco, ok É Mediana Eu acho que eu vi alguma espada da mão do Maze Eu falo mesmo Qual que é o Maze? Qual que é o Maze? Não tem como ser, eu já fui duas vezes Tá marcado Eu acho que tem Mas some Cadê o Maze? Eu acho, Pedro, cadê tu? Pula Tô aqui, tô pulando Cadê? Dropei flash, dropei flash, aqui ó Mentiroso Ah tá, tá aqui em cima Ok Aí, aí tá na árvore descrependo o que alguém fez Nossa, cego, eu tô aqui ó É esse? É esse aqui? Não, esse eu, esse eu entendo O Pedro não tem capa Aí acertou, boa acertou Alô, bateram aqui Fugilinha, fugilinha Tá aqui Já tá invisível Aqui ó Você tá invisível, infeliz Já tá invisível? Tá Alguém correu lá Alguém correu pra espada pra cá, ó Pra cá Mas tá invisível Corre, 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 cadê? Cadê? Eu não vi não, eu não vi não Ah, vamo lá né Maze Vamo lá né Maze Eu só não sei pra onde que foi Galera, volta, volta, volta Se aglomera, se aglomera Não pode ficar sozinho não É o Maze mesmo, é o Maze Ele tá com a espada, eu vi Ah não, acredito que é o Maze de novo Cadê? Vamo matar, vamo matar É o Maze, tá marcado É o Maze, tá marcado já, tá marcado Tá marcado, tá marcado Vai, vai ver gente boa Aeeeee, já vazou Sabia, sabia Sabia, já vazou Falta, aqui, 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 aqui Tá aqui Eu não tô vendo o Pedro, velho Eu tô vendo ele é visível Eu tô invisível Eu tô invisível Aqui Ai, fruta Você tá com o Traidor Tá invisível Tá com o Traidor, velho O Guilherme empurrou pra mim Eu tô invisível Tô invisível Vocês não sabem ainda quem que é Cadê, velho Cadê, velho Quem que é, quem que é É o Edu, é o Edu É o Edu É o Edu Não, já gente Já não, mas já conta, já conta Já tá invisível Vou te contar quem que é Eu sou eu mesmo, velho Ai, oh A maintained Falta Aqui 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 Nossa, você não acertou Calma, André Olha que eu achei Aíi, aqui Olha que eu achei Fica pra cá, vem pra cá Junta, junta Ô gente, ô, os Bob, o Bob Esponja Vem pra cá os Gates Ô Love Esponjas Que que kasih a moção Eu, eu, tô aqui e constitutional ai aqui nossa senhora aqui 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 mas não é possível que você acertou ai 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 saiu saiu roubado ele acertou a flecha ele acertou a flecha me dai me dai a cabeça e espada né galera me dai a cabeça e espada bom bom nossa senhora E ai? Nossa Gui! Vai Gui! Uh! Vai Gui! Aeeeeeeeee! Eu fui tentar esconder! Eu to vendo o Pedro! Abarra aqui o Pedro! Rápido! Agora to vendo! Relaxa! Aí foi! Foi! Tá aqui! Se aglomere! Oh gente! Um metro de distancia! Não pode ficar junto! Aeeeee! Ô Guilherme! Eu não to tirando! Não consigo ver mais de você! Tô tô! Pula o cadê tu! Tomou aqui na nossa cara! Aqui! Tomou na nossa cara! É sacaaan! Sacaaan essa ideia! Que escarado! Na nossa cara véi! Ninguém me vi! Ô Tony, você tem que marcar com a flecha Porque ai a gente consegue matar ele! Tá quieta, tá quieta, tá quieta. Não. Não. Parabéns ao outro aí que matou o inocente. O Tony que me matou. O Tony matou o inocente. Mas o Tony pra flecha é. Aqui, gente. Eita, amiga. Aqui, bate nele. Tony Vesgo, né? Com aqui, ó. Ali em cima, ali em cima, ali em cima. aaa, aaa foi, foi, foi... não gasta a flecha mais não, gasta a flecha mais não quem que é, o Tony? não toma dano não toma mei, valeu, valeu o dedo 드 consumed vaan지 mas spec fac maçaura daOma danora자�ora toma cuidado aqui aqui vai mata erro vei filho da ripe morri vei O Tony é horroroso, né, mas não existe pessoa pior no mundo. Que isso? Só pelo fato de ele ter falado que é inocente. Cadê o povo? Cadê o povo? Quem tá em cima da fonte? Eu. Ou é do lugarzinho dentro do ali, né, gente? Ou é do Stoffick ali, né? É o melhor lugar, né? Ali, 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 ali. Cadê, cadê, cadê? Ali, 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 ali. Já foi para o anjo por quê, então? Alguém tomou, alguém tomou. Peraí, quem tá me batendo? Ali, ali, ali. É o Gui, é o Gui, é o Gui. Nossa, Guilherme. Abertura que ele tá acertando. Não! Ah, tá, atendi. Acertou o flash. É o Pedro Gui, é o Pedro Gui. Perdeu. Nossa, obrigado por ter esquecido o escudo, véi. Ainda bem que é o Pedro, que tem mais que aí no meu time, véi. Aqui, 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 aqui. Eita. Nossa, eu sou do... Caraca, eu acertei. Ai, ai, ai. Vai besta, vai besta. Vai besta, mata aqui. Três, vai três. Tá me matando o inteligente. Vai, Deco, seu besta. Aqui agora. Atrás, atrás. Atrás, Gui. Nossa, ele dropou a espada. Obrigado pra quem me deu a espada aqui, véi. Me deram a espada, gente. Ferrou, galera, eu dropei a espada. Vai, 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 vai. Quem que me deu a espada aí, ó? Alguém me deu a espada. Vai, só falta o Dequim. Alguém me ajuda. Vai, vai, vai. Aeeeee, muito bom. Bate aqui, Pedro. Aiee. Quem que me deu a espada? Quem que foi bom? Agora é o melhor detetive, rapaz. Mio, mio, mio. morra hoje e agora eu vou ficar só aqui porque se alguém tomar a poção já vou saber que é isso que é um mouse bão para aguentar em o assassino pode me matar porque o detetive o que é que é o que é o que é doente eu escondeu mas sem dúvida agora há fofada não tá invisível a bosta não tá entre vocês e o que tá fazendo um teatrinho É o Neco ou é o Pedro? É o Neco ou é o Pedro? É eu mesmo, é eu mesmo Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Eu vou te contar É a hora de me matar quem me matou Mataram o Neco Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Olha lá, olha lá Vai ser o Luiz É o Luiz Olha o assassino aí Olha o assassino aí Meu amor deus Bate aqui O Kila Não queria falar nada não Mas eu achei que o Pedro tava no traidor também Achei, achei esse aqui Não sou eu Olha lá no fundo Esse aqui mesmo Pra matar Tá invisível já aqui Tá invisível que jovem Tá quase morto Matou o Edu Matou o Edu É ele É ele Vou falar aqui Não é? Tá invisível Já tá invisível Já tá invisível Para, para que não é o Pedro não Já tá invisível É o Gu Gu Olha ele aqui Olha Olha essa balada de bob esponja Olha, cara Agora Esse aqui é a última Nossa eu nunca sou assassino Meu Deus Vamo pra última Gente, gente Gente, 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 aglomeração, cadê, cadê vocês, ó? Cadê mãe? É o Tony, galera, é o vivo. Aqui, 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 filho. Não, o Gui me atrapalhou, eu ia acertar. Oi, Gu, tudo bom, Gu? É o Deco de novo, assim, tardado. Eu acho que é o Gu também. O Deco aqui matando aqui, galera. Eu vou ser o primeiro a morrer, velho, não deixa não. Acertou, tem dois em mim, velho. Ajuda eu, velho. Não era ele, não era ele. Ali, acertando a flecha ali, acertando a flecha ali. O Tony, maçã, Tony, eu vou morrer, velho. Tô com o meu coração, velho. Tá aqui, gente, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Me mataram, mano. Me ajuda, me ajuda, Detetive. Que Detetive concorre esse que eu não sei? Atrás, hein? Meu Deus. O Detetive é retardado, tem três flechas no invisível. É, então. Três. Ali, ali, ali. O Deco é Du, o Deco é Du. Nossa, essa risada de, tipo, um monte estragado ali. Cadê o outro? O outro aí também, velho. Olha aí. Acertei, acertei, acertei. Cadê? Aqui, aqui, ó. Ele tá com flecha desde o início do jogo. Nossa, esses são muito ruins, na moral, na moral. O Tony é péssimo. Ele é ruim, ele é péssimo. Olha, ele não acerta. Nossa senhora. Meu Deus, eu não acerto. Ele mata o time. Nossa senhora, velho. Que alerta. Tony vai na espada. Ele já tá com flecha, meu querido. Olha o outro aí, olha o outro aí, olha o outro ali. Eu vou matar. Meu Deus, meu Deus. Parabéns. O título do Luiz foi quebrado pelo Tony. Eu tô fazendo a limpa. Nossa. Boa, velho. Nossa senhora. Boa, velho. Bate aqui. É com essa. É com essa horrorosa que eu termino esse vídeo aqui. Então vamos que o Tony é péssimo negócio aqui. Impossível ser pior que uma coisa dessa. Ele acerta a flecha e ele continua tentando matar na flecha. O QI dele é um pouquinho avançado. Mas, gente, olha só. Quem quiser que a gente traga mais traidor com outros temas, comenta aí o tema que você mais gosta. Um filme de terror. Alguém aí comenta aqui embaixo. Quem tiver mais like aí vai ser o próximo vídeo. Fechou, gente? Passa no canal de todo mundo aí que o conteúdo desse novo eu recomendo mais pra vocês. Tá bom, gente? Mas é isso. Um beijo. Tchau. Deixa o like. Tchau. Tchau.